A Bahia Farm Show também é social, uma iniciativa do Núcleo de Mulheres do Agro aqui do Oeste da Bahia busca, como diz a campanha, plantar amor e salvar vidas. Suzana, presidente do Núcleo, o que é essa campanha? Essa campanha é uma campanha que foi idealizada pelo Núcleo das Mulheres do Agro com o intuito de aproveitar essa feira, essa feira que é sucesso, essa quantidade de pessoas que frequentam essa mixigenação de raças que nós temos aqui durante esse período para que a gente pudesse aumentar o cadastro de doadores de medula óssea. Nós estamos aqui com uma equipe do EMOBA de Salvador fazendo as coletas, preenchendo os cadastros e aí após isso esse material fica no Registro Nacional de Doadores que é o Redome. E aí a possibilidade de no futuro alguém compatível necessitar a pessoa se tornar um anjo, salvar a vida de alguém. Ou não, ou a gente precisar, não é? Usar desse banco de dados para salvar um filho, para salvar alguém da nossa família. E o que é preciso fazer para se cadastrar? É muito simples, basta ter 18 a 55 anos de idade, portar o seu documento, preencher um cadastro com endereço, telefone e fazer uma coleta de 5 ml de sangue. Faz o convite então, quem vem para a Bahia Farm Show, aonde pode encontrar até o fim da feira, está disponível? Nós estaremos aqui até sábado, a nossa meta são mil cadastros. Nós estamos no espaço da Cooper Farms, no Cicred, esperando a doação e o amor das pessoas que estão circulando por aqui para que nós possamos realmente, além de plantar grãos, plantar algodão, nós estamos aqui plantando amor e salvando vidas. Tchau! E aí